Mas irmãos, eu trago para vocês aqui uma notícia que é a seguinte, eu vou ler uma notícia que muito nos interessa e em seguida vou ler alguns comentários de alguns internautas, porque é bom a gente estar sintonizado com a vontade do povo, com a opinião alheia e a opinião popular, não somente de crentes, mas de descrentes, porque os descrentes também têm uma visão do que seja igreja. Então diz assim, olha, essa notícia veio da convenção, se passou esse fato na convenção estadual do Piauí, quando disciplinou ou excluiu um pastor acusado de adutério, que era o pastor-presidente da cidade de Picos. E diz assim, excluído por unanimidade devido a adutério, a CEADEP, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Piauí, mostra que é uma convenção séria e respeitada e não tolera homens com comportamentos antagônicos aos ensinamentos da palavra de Deus. Oxalá que a nossa convenção aqui fosse respeitada e pudéssemos dizer o mesmo dela. Aí prossegue a matéria. E nesta quinta-feira 13, agora de abril, a convenção convocou seus 1.800 pastores convencionados para a Assembleia Geral Extraordinária, a fim de definir de uma vez por todas o futuro do pastor Carlos Alberto, ex-presidente da Assembleia de Deus em Picos, que recebeu a bagatela de R$ 39 mil por mês. Deve ser recebia, né? Por mês. Postamos mais fotos do pastor e da igreja em nossos stories, no Instagram, e mais detalhes fortes do caso. Eu não vou atrás desses detalhes fortes do caso, nem vou expor aqui, que não é o caso, a fotografia do pastor. Mas, esse site aqui, essa rede social aqui, que frequentemente elogia o... Eu não sei o que é que esse site quer, não é? Elogia o presidente da IADPE, mesmo com tantos escândalos, agora vem apoiar e aplaudir. Eu acho que ele está mais a fim de aplausos, esse site, e de noticiar. Está sempre na crista das notícias, não é? Porque elogiar, às vezes, um ministério desse aqui, sinceramente, é uma coisa totalmente desconexa. Mas, prosseguindo aqui. A palavra do Senhor adverte. Olha só, e ele diz, inclusive, a palavra do Senhor adverte. Abre aspas. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, versículo 7. Que bom, né? Que bom. Isto se aplica plenamente aqui em Pernambuco, que eu não posso deixar de dizer, em todas as situações, nesta convenção, neste ministério, nos setores, em todo o ministério da IADPE. Continuando. Infelizmente, não é isso que acontece em algumas convenções. Ah, não é não, né? Será que ele incluiu a de Pernambuco? O ministro comete adultério e permanece no cargo de pastor. Eu acho que nós sabemos, não somente de uma história, dita não somente por uma boca, não somente por um grupo de pessoas, mas por diversas pessoas, inclusive publicamente, aqui em Pernambuco, na IADPE. E ele diz, infelizmente, não é isso que acontece em algumas convenções. Será que ele se refere a Pernambuco? Vocês vão ver até o final. O ministro comete adultério e permanece no cargo de pastor, na frente da igreja, dando mau exemplo e sem punição alguma. Eu já vi essa história. O que acaba, por fim, influenciando outros a cometerem o mesmo ato, tendo em vista que sabem que não serão punidos. Vai cometer para ver se não é punido? Por menos do que isso, eu mesmo estou excluído. Você sabe o que significa excluído? Banido. do convívio com essa igreja. Mas eu já disse aqui, vou repetir, fogo, me alegro por ser excluído, banido desse ministério. Porque do jeito que as coisas estão, eu não me sentiria, eu não diria nem confortável, eu me sentiria ultrajado, eu pessoalmente, sabendo de todas essas denúncias e que não tomasse nenhuma atitude. Carlos Alberto foi acusado de adultério com uma fiel da sua igreja. Essa história já foi dita e redita aqui também no estado de Pernambuco. E ter engravidado ela, que teria um relacionamento extraconjugal há anos. Olha só como as coisas se repetem. Isso em vários ministérios, em várias convenções. Você sabe por quê? Porque o espírito do engano, do erro, ele é um só. Ele saiu diante da parte de Deus para comprar, enganar, fazer com que profetas profetizassem o erro. Alguns profetas aceitaram, outros não. Quem tem compromisso com Deus não aceita. Então, as convenções estão mergulhadas em todas essas lamentáveis notícias. Como já é de praxe, a convenção afastou ele e iniciou, como já iniciou um procedimento administrativo. Aqui não, aqui não afasta não. Vai aos trancos e barrancos. Mentira, rachadinha, adultério, idolatria, feitiçaria, calúnia, difamação, tudo nesse ministério. E ninguém afasta não. Continua dando o mau exemplo à igreja. No entanto, Carlos Alberto, revoltado e furioso, não aceitou o afastamento e teve a petulância de entrar com uma ação judicial contra a convenção das Assembleias de Deus no Piauí, pedindo a sua reintegração à presidência da igreja em Picos. Ou seja, os homens, muitos estão continuando em pecado de adultério. E esse aqui que foi afastado acha que não é nada demais. Quer continuar da maneira que ele quer dirigindo a igreja de Deus. É fim dos tempos. Vocês fiquem comigo até o final. Vocês vão ver os comentários que é muito importante a gente ver a opinião pública. Se bem que nem todos os comentários são coerentes. Eu mesmo no meu canal existem alguns comentários estapafúrdios que eu sequer dou atenção, sequer respondo. Mas 99% é coerente, condizente com a realidade e com a mentalidade de quem é crente. Aí prossegue aqui. Mas a justiça indeferiu o pedido dando a entender que a própria convenção não tem autonomia para julgar o caso. O que não acontece aqui em Pernambuco, apesar do juiz ter dito claramente. Agora, na justiça, vocês viram toda essa celeuma do gestor-presidente levando os irmãos à justiça e o juiz disse olha, isso era caso para vocês resolverem lá. Mas ele se acha no direito, na obrigação de usar o seu dinheiro, o dinheiro da igreja para processar irmãos exatamente para acobertar esse tipo de coisa aqui. Porque está aí, olha, nos anais da história dessa igreja, na boca das igrejas, dos irmãos, dos incrédulos, toda sorte de pecados dentro dessa igreja e o gestor-presidente continua presidindo essa igreja sem sequer ser afastado e muito menos instaurado um processo administrativo para apurar as denúncias na AGE que foi a convocação da reunião extraordinária que aconteceu nesta quinta-feira pelos 415 ministros pelo menos 415 ministros compareceram para a votação que decidiria pela manutenção de Carlos Alberto ou pela sua condenação e consequentemente a exclusão de pastor. Por unanimidade todos os 415 pastores votaram favoráveis à condenação do pastor Carlos Alberto e portanto ele está excluído do rol de pastores da CADEP e agora a convenção deve definir um novo pastor para comandar a igreja em picos de forma definitiva. Pronto, acabou-se e a igreja continua. Agora veja aqui irmãos, veja aqui comigo alguns comentários dos internautas. aqui em Pernambuco eles não são excluídos você está vendo? Aí outro diz infelizmente muitos pior que ele morrem na cadeira sem perder o cargo a responsabilidade vai para a eternidade é melhor tratar aqui concordo plenamente a punição está correta o ministério é o espelho da igreja e tem que dar exemplo para todos eles ele foi excluído por merecimento por isso devemos vigiar para não cair em tentação o que encobre suas transgressões não prospera mas os que confessa e deixa alcança misericórdia se ele se arrepender pode ser salvo escute aí viu o ministério de Pernambuco escute aí que o recado é para vocês aí diz outro aqui bateu uma uma enxurrada de pau mas esta convenção está certíssima dou meus parabéns aos homens de Deus que agiram corretamente o que sempre deveria ser feito não só com uns diz outra gostei da atitude de vocês agora diz outra amém a justiça começa de casa creio que a exclusão foi das atividades como pastor e jamais ele poderá pastorear novamente igreja séria comprometida e comprometida com as escrituras age dessa forma mas ele pode cultuar sem mais problema você está vendo convenção de Pernambuco Conadep comissão de ética vocês estão em falha em falta diante da igreja diante de Deus e dentro da sociedade vamos para outro comentário meus parabéns a convenção do Piauí exemplo a ser seguido outra isso é igreja séria parabéns à convenção outro parabéns aos pastores por esta iniciativa muito muito boa e outra não vou ler porque são 256 comentários já aí diz assim o pecado tem que ser tratado para que haja temor diante dos outros e a igreja fica limpa do pecado está dado o recado a você igreja de Pernambuco a você Conadep a você Ministério de Pernambuco e a gestão dessa igreja do pecado do pecado